Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a nossa centésima, trigésima, sexta consultoria gratuita, a nossa tradicional live de perguntas e respostas que acontece toda quarta-feira às 20h no meu canal no YouTube, onde eu entro ao vivo para responder dúvidas, perguntas de quem está ali me acompanhando, certo? Como é que funciona o processo? Todos os dias eu publico vários vídeos, vários conteúdos para que você efetivamente consiga se transformar num investidor, numa investidora sempre alta, tá? Mas é normal que nessa jornada, nesse processo de aprendizagem, surjam dúvidas. Então a gente para uma vez por semana justamente para alinhar isso, tirar essas dúvidas e partir para uma nova semana de aprendizado. Você vai ficar aqui agora com a gravação da nossa última consultoria gratuita, tá? Mas você pode sempre participar da próxima, toda quarta às 20h. Só antes de eu puxar aqui para a primeira pergunta de hoje, eu tenho um pedido importante para fazer para você. Muito simples, mas importante. Para você que já acompanha meus vídeos, sabe que a gente se aprofunda, que a gente não guarda conteúdo, que a gente faz isso aqui realmente com preocupação no seu aprendizado. Aqui embaixo tem o botão de gostei. Toca neste botão de gostei, se você já acompanha meus conteúdos por aqui. Para que esse vídeo chegue a mais pessoas e a gente consiga ajudar mais gente. Assim é uma moeda de troca. Você vai pegar esse vídeo que dê uma hora e você vai em troca, não vai pagar nada, você vai só tocar no gostei. Assim você motiva a mim, motiva a minha equipe e faz com que o nosso trabalho chegue para mais pessoas. Tá bom? Combinado? Agora sim, partindo desse curtir, desse gostei, vamos para a primeira pergunta de hoje. Como obter o índice Basileia atualizado? Vamos lá. Tem duas formas de você obter o índice de Basileia. O que é o índice de Basileia? O índice de Basileia é um indicador extremamente importante para você usar na hora de avaliar instituições financeiras. Inclusive, comenta para mim, manda aqui nos comentários se você sabe o que é índice de Basileia Deixa eu mostrar aqui para você, tá? Compartilha na tela do computador, ó. Vamos entrar aqui no bancodata.com.br Isso que é um site gratuito que você pode analisar vários investimentos aqui, tá? E digamos que você esteja analisando, pensando em investir nas ações do Banco do Brasil, tá? Então você digita aqui Banco do Brasil, você fez a análise, em princípio está tudo certinho, você quer confirmar. Você entra aqui no Banco do Brasil e você vai ver alguns dados, tá? Alguns dados sobre os resultados, dados financeiros do Banco do Brasil. E dois dados que você tem que são extremamente importantes são o índice de Basileia e o índice de Imobilização, tá? Eu vou focar na pergunta que é justamente o índice de Basileia. E basicamente, o que significa o índice de Basileia? Nesse próprio site você consegue ver aqui, ó. Índice de Basileia e Imobilização. Em síntese, o índice de Basileia determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros, captações, que será exposto a risco por meio da carteira de crédito. Por exemplo, se um banco possui o índice de Basileia de 20%, significa que para cada R$100 emprestados, o banco possui um patrimônio de R$20. E o índice mínimo exigido pelo Banco Central é de 11%, tá? Isso aqui é extremamente importante você analisar quando for pensar, cogitar e investir na ação de um banco. Por quê? Porque se um banco tiver esse índice de Basileia menor que 11%, não necessariamente só um banco, mas toda a instituição financeira menor do que 11%, pode acontecer o que aconteceu com a BRK e a PortoCred, que foi decretada pelo Banco Central a liquidação da empresa, liquidação extrajudicial. Ou seja, o Banco Central disse, ó, vocês, é uma imposição, vocês foram à falência, estou falando de uma forma bem portuguesa e sem muita tecnicidade, porque vocês são uma ameaça ao sistema financeiro brasileiro, certo? Se a gente for pegar aqui, por exemplo, a BRK financeira, você vai ver o índice de Basileia. Tinha mais de 130 mil pessoas, PortoCred, que tinham CDB desses e outros investimentos similares da PortoCred e da BRK financeira. Olha só a BRK financeira, vamos ver o índice de Basileia. Índice de Basileia, ó, 0.6%, muito abaixo dos 11%, que é o mínimo exigido pelo Banco Central. Então, eles caíram, caiu a Basileia, eles emprestaram demais, muito mais dinheiro do que eles tinham de patrimônio próprio, e aí o Banco Central veio e decretou a liquidação extrajudicial. Olha só a PortoCred, 4.3%. Então, isso aqui, você não pode sair entrando lá na corretora, e sair entrando ficou bom, né? Você não pode entrar lá na corretora, ver CDB pra lá, RDB, LCI, LCA, e você investir só por conta da rentabilidade. O investidor mais infantil e que mais vai se dar mal é aquele que fica olhando só pra rentabilidade. Você tem que analisar risco-retorno, essa relação risco-retorno. E uma das formas mais importantes de você fazer isso com a instituição financeira é olhando o índice de Basileia. Aí, a pergunta que surgiu é, como que eu pego o índice de Basileia atualizado? Porque aqui, no Banco Data, por exemplo, da PortoCred, o índice de Basileia é de setembro de 2022. Por que está setembro de 2022? Isso aqui muda a cada três meses. As informações, deixa eu até colocar na tela pra você, PortoCred, setembro de 2022. Por que está setembro de 2022? Porque as instituições, as empresas em geral, elas reportam seus resultados, uma vez a cada três meses. Então, ali, o resultado que tem consolidado no site Banco Data é o resultado do terceiro trimestre de 2022. Só foi divulgado o resultado do quarto trimestre de 2022. Agora que vai começar a sair a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2023. Então, tem uma defasagem, está desatualizado ali em um resultado. E como é que eu pego esse resultado atualizado, se estiver o resultado só antigo no Banco Data? Eu vou precisar entrar no site de relações com investidores da empresa. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o nome da empresa que você quer. Por exemplo, Banco do Brasil, tá? Você pode colocar Bebas RI. Sempre esse termo, RI. Bebas RI, Banco do Brasil RI. E você vai entrar no site de relações com investidores da empresa que você está querendo fazer essa análise, tá? E aí, você vem aqui, informações financeiras e você vem aqui, central de resultados, tá? Quando você vem aqui, olha só, ele já diz, a divulgação dos resultados vai ser dia 15 de maio do Banco do Brasil. E aí, qual que você tem disponível? Quarto trimestre de 2022, tá? Então, você vai vir aqui, certo? E você vai olhar a apresentação. Cadê a apresentação? Sumar, análise de desempenho. Vamos pegar aqui, análise de desempenho, talvez tenha. Sumar o resultado. E aí, cada empresa, ela vai ter uma certa quantidade de documentos que ela... Demoções contábeis, não quero. Apresentação da teleconferência. Geralmente, o mais palpável em slide, a apresentação da teleconferência é o melhor, tá? Vamos ver aqui. Ó, porque é em slide, é bonitinho. É outra história. Do que eu pegar aqui um relatório que ele é muito mais em planilha do que em slide. Então, eu vou procurar aqui, base leia. Olha só. Aí, aqui eu pego o índice de base leia, tá? Então, basicamente, ó. Eu dei um ctrl F, tá? Digitei base leia e aqui apareceu pra mim na apresentação do resultado que o índice de base leia do Banco do Brasil, certo? Em dezembro de 2021 estava em tanto. Em setembro de 2022 estava em tanto. Em dezembro de 2022 estava em tanto. Aqui eu consigo pegar exatamente todo esse volume. Eu vou pegar esse valor de cima aqui, que é o somatório, tá? Nível 1, nível 2. Tem a base leia 1 e 2, seu capital principal. Então, a base leia do Banco do Brasil, em dezembro de 2022, estava em 16,65, certo? Enquanto lá no Banco Data, vamos dar uma olhada aqui. Banco do Brasil. Vamos ver quanto é que está aqui no Banco Data. Ele muda muito pouco de um trimestre para o outro, tá? Isso aqui é importante saber. Vamos ver aqui. Índice de base leia. 16,7. Então, praticamente a mesma coisa, tá? 16,7 para 16,65. 16,65, que é o que aparece aqui para a gente. Mas, basicamente, se tiver desatualizado o Banco Data, você vê no resultado da empresa. E aqui na apresentação do resultado da teleconferência, você vai ter os principais dados sendo divulgados, tá? Por quê? Esses aqui são os slides que são mostrados quando a empresa faz uma videochamada, faz uma teleconferência, mostrando para os acionistas como que foi o desempenho da empresa e tudo mais, tá bom? Basicamente, esse é o processo. Para investir em dólar e ouro, preciso ter conta nos Estados Unidos ou consigo comprando pela B3? Para você investir, perguntou o Alexandre. Alexandre, para você investir em dólar e ouro, para você investir em antiações, tá? E aí, pegando aqui as principais antiações, que são o dólar e ouro, o que acontece? Você pode fazer tanto pelo Brasil quanto no exterior. Qual é a vantagem que até então você tem no exterior? Você tem isenção no imposto de renda para vendas de até 35 mil reais por mês. Isso pode estar sendo modificado com essa medida provisória que surgiu aí na calada da noite do último domingo, mudando aí a tributação para investimentos no exterior. Mas, por enquanto, é isso que a gente tem. Ah, Vinícius, acabou a isenção do imposto de renda para investimentos no exterior. Aí, o que acontece? Para você investir em dólar, continua sendo mais viável fazer pelo exterior. Por quê? Porque você, além de receber a variação do dólar, então, digamos que o dólar futuramente, eu sim creio que isso vai acontecer, vá a 6 reais, 7 reais, 8 reais, 9 reais, porque por mais que o dólar possa perder força no cenário internacional, o Brasil não vai ter uma inflação menor que a dos Estados Unidos. Vão cair na real, gente. Pelo amor de Deus, se vocês acham que o dólar vai cair em relação ao real, vocês têm muita esperança mesmo. Mas o que acontece? E não olha para a realidade. Não basta ter esperança, vocês não olham para a realidade também. O que acontece? Se o dólar vai continuar se valorizando, ok, você tem essa remuneração, mas tem mais a remuneração dos títulos públicos americanos. O que está rendendo hoje em dólar, mais de 5%. Então, você ganha tanto a variação do dólar quanto a rentabilidade da renda fixa americana quando você investe lá fora. Se você investe aqui no Brasil, você ganha só a variação do dólar. Então, você pode fazer das duas formas. E pensando no cenário do ouro, se acabasse a exenção, acaba ficando mais ou menos a mesma coisa, mas eu sempre gosto dessa ideia de ter uma parte do meu capital no exterior. É muito perigoso a gente deixar o nosso dinheiro em um lugar só. Sabe-se lá o que pode acontecer no futuro, em qualquer lugar do planeta. Não é só no Brasil, não quero plantar medo aqui em vocês, mas isso é gerenciamento de risco. Você nunca deixa todo o seu dinheiro na mesma cesta. Você precisa diversificar. Nunca deixe todos os seus ovos na mesma cesta. Então, dá para investir no exterior, dá para investir no Brasil, faz como você prefere, eu faço pelo exterior, porque eu vejo vantagem de aumento de segurança por ter uma maior diversificação e ainda a gente tem, está nesse cenário nebuloso, que essa medida provisória foi bem mal redigida, não foi nem explicada direito, mas a gente ainda até então, ou pelo menos até o sábado passado, tinha isenção de imposto de renda para vendas de até R$35 mil por mês de investimentos feitos diretamente no exterior. Quando que eu devo mudar para mim amagar MRP? Para amagar modo renda passiva, para eu focar 100% em dividendos. O que acontece? Todo investidor tem duas fases. Ele tem uma fase de acúmulo, uma fase de multiplicação de capital e depois ele tem uma fase de usufruto desse capital. Então, no início da vida, o que você faz? Você vai lá, você trabalha, você tem uma renda, você gasta menos do que você gera de dinheiro por meio da sua atividade laboral, por meio do seu trabalho. Esse excedente aqui, você poupa, você vai lá e investe. O objetivo é você crescer esse valor, certo? Crescendo esse valor, você vai chegar em algum momento no seu patrimônio meta, que é justamente o que eu mostro no módulo AFIAR do programa Investidor Sempre em Alta. É você descobrir qual o seu patrimônio meta, qual a quantidade de valor que você precisa para alcançar a sua liberdade financeira e a sua independência financeira, certo? Aí quando você chega nesse patrimônio meta, você tem que obrigatoriamente migrar para amagar MRP, modo renda passiva. Para você, a partir do uso do seu patrimônio, você começar a viver de renda passiva dos seus investimentos, você começar a viver dos dividendos dos seus investimentos. E aí nessa jornada de multiplicação de patrimônio, você tem duas opções. Se você for uma pessoa que está focando e tem a maior rentabilidade possível, o ideal é que você adote uma amagar de crescimento, ou seja, focando não na renda passiva, mas na multiplicação do seu dinheiro com o passar do tempo, tá? Se você for uma pessoa que gosta de dividendo, gosta de renda passiva desde o princípio, desde o primeiro momento, o que você pode fazer? Você pode montar uma amagar MRP adaptada, focada em cada vez mais crescer a sua renda passiva, certo? De forma que você naturalmente, quando você chegar na independência financeira, na sua liberdade financeira, o que vai acontecer? Você já vai estar recebendo a renda passiva que você precisa, tá? Então você tem essa opção de desde o começo montar uma amagar MRP, tá? Você pode adotar ou não, isso aqui não é mandatório, você pode adotar uma de crescimento ou uma de renda passiva já desde o começo. Mas quando você chegar no seu patrimônio meta, na quantidade de patrimônio que você precisa para alcançar a sua liberdade da independência financeira, o que acontece? Ali você é obrigado a migrar para amagar MRP, porque essa amagar MRP vai estar fazendo com que você lucre nas altas nas quedas da bolsa e recebe o máximo de dividendos possível. Máximo de dividendos possível. Inclusive, liberei para todos os meus alunos, certo? Um módulo extra, um módulo extra sobre amagar MRP. Inclusive, para os meus alunos de diversas turmas atrás, a gente fez a liberação desse módulo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, deixa eu colocar na tela. Para quem não viu ainda, cadê, 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 cadê? Aqui está a nossa área de membros. E basicamente, aqui, como montar sua amagar modo renda passiva, amagar MRP. Cinco aulas mostrando para você como que você faz sua estruturação, como analisar ações e dividendos na prática, orientações finais, modelos, percentuais, fundamentos. Tudo isso para você fazer justamente essa migração. Você aprende a montar uma amagar com foco em crescimento, depois você aprende a adaptar ela para renda passiva para você usar quando você bem entender. Pode ser desde o início ou pode ser só na fase de... no momento, na fase de uso fruto, no momento que você chega ao seu patrimônio meta. Então, qual que é o valor? Respondendo mais objetivamente a sua pergunta. Qual o valor que você precisa ter para focar em uma amagar MRP? Obrigatoriamente, para você usar ela obrigatoriamente, é quando você chegar na sua meta de patrimônio que você estabeleceu lá no módulo AFIAR no programa. Boa noite a todos. Vinícius, pergunta do Fernando. Tem alguma diferença em investir em Tesouro e PSA+, por meio da corretora ou por meio do Tesouro Direto? Tem diferença e muita diferença. Só antes de eu responder essa pergunta, eu quero que você que ainda não clicou em gostei nessa live, que ainda não clicou em like, em curtir, se você está vendo sentido no que eu estou falando aqui para você, se está te ajudando de verdade, para de fazer corpo mole, toque embaixo em gostei. Isso para a gente é muito importante. Sério mesmo, gente. Sério mesmo. Eu vou ser o mendigão aqui do like, porque isso faz com que o nosso trabalho chegue para mais pessoas e a gente consegue ajudar mais gente. Para você, é só você tocar em um botãozinho e para nós isso tem muito valor, tá bom? Então, fecha o chat, toca nesse gostei e abre o chat de novo. Vamos lá. Pergunta aqui, qual é a grande... Cuidado com essa pegadinha. Cuidado. As corretoras ganham muito dinheiro às custas de vocês fazendo isso. Como que acontece? Você tem dois mercados quando você investe em um tesouro direto. Quando você investe em um tesouro IPCA+, tesouro selic, tesouro prefixado, seja lá o que for. Existem dois mercados. Tem o mercado primário e tem o mercado secundário. Recorre isso. Mercado primário e mercado secundário. O que é o mercado primário? O mercado primário é quando você tem a relação direta com quem está vendendo o título para você. Ou seja, você tem uma relação direta com o governo federal. Isso é o mercado primário. O mercado secundário é quando você compra investimentos, bens, de outra pessoa que não é o emissor daquele título. Então, o que acontece? Existe o tesouro direto, que é um programa do Tesouro Nacional criado em 2002 para fazer com que pessoas físicas, nós, consigamos emprestar dinheiro para o governo federal. Certo? Esse é o tesouro direto. Aí existe o mercado secundário. O mercado secundário, então, o mercado primário é o tesouro direto. Mercado secundário, você compra ou vende títulos de outros investidores. O que as corretoras fazem? Geralmente, elas colocam renda fixa, colocam títulos públicos para você investir na aba de renda fixa e tem a aba tesouro direto. E nessa aba tesouro direto, você tem, às vezes, os mesmos títulos que você tem na aba de renda fixa. Você fica meio sem saber. Por onde eu compro? Pela corretora ou pelo tesouro direto? Sempre pelo tesouro direto. Sabe por quê? Uma grande sacada das corretoras é fazer o quê? Elas pegam, compram títulos no mercado secundário de outros investidores e colocam ali, deixam disponíveis para você investir, só que elas colocam um preço no título muito mais elevado do que está no tesouro direto. E quando você for querer vender, você sempre tem que fazer por meio da corretora. E geralmente, para comprar esse título de você, ela pega o valor daquele título que está lá no tesouro direto e ela coloca o preço lá embaixo. Então, você paga mais caro pelo título, que rende a mesma coisa, e você vende o mesmo título por um preço muito inferior ao que está no tesouro direto. Quando você compra direto da corretora, que na verdade, você está comprando da tesouraria da corretora. Então, muito cuidado. Sendo que vai investir, investe pelo tesouro direto. Vinícius, mas eu ouvi falar que o tesouro direto ele cobra uma taxa de 0,2% ao ano, que é a taxa de custódia da bolsa, da B3. Porque a bolsa de valores é que custodia o dinheiro investido no tesouro direto e aí tem essa taxinha. Faz toda a intermediação e tudo o resto. Será que não faz sentido eu pegar e investir por meio da corretora porque aí eu não tenho essa taxa? Não faz. Sabe por quê? Porque em geral, o quanto que é 0,2% ao ano que você paga para investir no tesouro direto. Só que a corretora ela te morde pelo menos um 0,5% de rentabilidade ao ano, certo? O equivalente no preço a um 0,5% ao ano na compra mais pelo menos 0,5% na venda. Então, você não pagar essa taxa, olha que doido isso, você não pagar essa taxa, sai muito mais caro do que você pagar a taxa. É meio maluco isso, mas você não pagar a taxa de tesouro direto acaba sendo muito mais caro do que você pagar a taxa de tesouro direto. Por conta disso e isso por lei não precisa ser exposto para o cliente, então você nem tem acesso a informação e a corretora não está nem sendo sacana legalmente falando. Moralmente é outra coisa, mas legalmente falando a corretora não está sendo nem sacana de não te informar, não te dar clareza dos dados porque basicamente diante da regulação que a gente tem hoje não existe essa obrigatoriedade da corretora é esclarecer isso. Então cuidado, vai investir em título público investe pelo tesouro direto. Lá você tem o preço justo fora do tesouro direto você não vai ter o preço justo geralmente vão te morder de uma forma bem salgada você vai deixar de ganhar bastante dinheiro. Você acha que neste momento diversificar meus investimentos tanto em ações dolarizadas como comprar dólar aproveitando a queda do dólar é uma boa opção? Ou estou muito equivocada nos meus investimentos? Boa pergunta, Andréia. O que acontece? A gente tem duas questões a gente tem o dólar com uma moeda forte e moedas fortes são as antiações clássicas então o que acontece? Em momentos de queda nas ações aqui no Brasil no médio e longo prazo o que a gente vê acontecendo? O real se desvalorizando frente às moedas fortes certo? E aí o dólar é a maior representação de todas essas moedas hoje em dia. Então facilitando o aprendizado o que a gente vê acontecendo? O dólar se valorizando quando as ações estão caindo se a gente pega aqui de 2020 para frente por exemplo a gente vê exatamente essa dinâmica acontecendo a gente vê as ações deixa eu mostrar para você e aqui de 2020 para frente não é nem longo prazo a gente está falando de médio prazo então está falando de um prazo de tempo bastante curto inclusive deixa eu mostrar aqui para você o que está acontecendo com as ações estão caindo 12% mais ou menos e quando a gente vê o que está acontecendo com o dólar a gente vê que o dólar está se valorizando 25% aproximadamente e você vê que é um espelho uma relação umbilical e aí o que acontece? você usa o dólar ou moedas fortes aqui a gente vai ter diversas outras moedas fortes como exemplo como antiações certo? como antiações mas além disso é importante é interessante também você lucrar nas altas e nas quedas da bolsa fora do Brasil então tem essa possibilidade de você lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no exterior e ir montando a sua magara internacional que é uma outra carteira para você ter o mesmo tipo de resultado só que no exterior então o momento e aí você vai investir em ações americanas por exemplo então esse momento de dólar baixo ele é atrativo atrativo para você investir na antiação e para você investir na magara internacional porque você querendo ou não está transformando seus reais em dólar para você investir lá fora e transformando seus reais em dólar para investir lá fora você consegue mais dólares se o dólar está desvalorizando no curto prazo tá? então esse momento vale a pena você investir tanto em dólar como antiação tá? como em dólar especificamente na magara internacional investir no exterior para você lucrar nas altas nas quedas da bolsa lá fora também não só na bolsa brasileira como na bolsa americana inclusive comentei para vocês que eu fiz um aporte ontem lá fora no exterior e não foi um aporte em dólar especificamente na antiação foi um aporte na minha magara internacional tá? para eu lucrar nas altas nas quedas da bolsa no exterior aproveitando essa queda nas ações americanas que estão acontecendo por lá boa noite um perfil moderado continua sendo o melhor perfil no momento bom olha só você tem um perfil de investidor você pode ser conservador moderado ou agressivo não tem como dizer o que é o melhor o que é o certo o que é o errado porque o seu perfil é o seu perfil agora você pode ser uma pessoa com perfil agressivo que agora você está investindo de uma forma moderada aí é outra história mas assim um perfil moderado continua sendo o melhor perfil no momento isso vai depender muito do seu perfil as ações vou dar um exemplo aqui as ações elas estão em um patamar de preço extremamente baixo no Brasil uma promoção gigantesca só que quanto por cento você vai investir em ações depende do seu estômago entendeu então poxa por mim eu sou uma pessoa que tem um perfil de risco bem agressivo então você vai investir bastante dinheiro em ações investir um pouco menos em anti-ações agora se você é uma pessoa um pouco mais moderada aí você vai investir um pouco mais em anti-ações entende então o perfil não tem certo e errado perfil tem perfil mesma coisa que tamanho tá certo eu ter menos do que 1,50 ou tá errado é o seu tamanho Antônio Vinícius não estou nem um pouco confiante para investir enquanto esse governo estiver no comando nem mesmo tendo anti-ações o que você me diz sobre isso eu te digo o seguinte Antônio investir investir não é para você concordar com as coisas que acontecem tá investir é para você ganhar dinheiro ponto ponto final tá e o fato é que tem como ganhar dinheiro independente se as coisas estão dando certo ou estão dando errado vou dar um caso clássico para você vamos pensar na Argentina tá dando muito errado as coisas na economia da Argentina o que que está acontecendo com o dólar tá subindo mais de 2 mil por cento nos últimos 5 anos então mesmo no cenário de piora assustadora na Argentina você tem investimento valorizando assustador assustadoramente então vamos pegar aqui dólar blue deixa eu pegar aqui para você eu vou mostrar para você ter clareza disso tá aqui nesse gráfico eu tô pegando a cotação do dólar nos últimos 5 anos tá então vou pegar aqui o preço do dólar em relação ao peso argentino 5 anos atrás era mais ou menos 20 olha só no canto inferior direito mais ou menos 20 dólares 20 pesos por dólar tá o quanto que está hoje o dólar oficial que é o dólar manipulado pelo governo argentino 225 tá então aqui você viu uma valorização do dólar na casa de 823% só que o dólar que efetivamente o dólar paralelo que é o que efetivamente gira na economia argentina ele tá num patamar muito superior ele tá num patamar de 464 então vamos pegar uma calculadora aqui ó e vamos fazer essa conta de ver qual que foi a valorização do dólar nos últimos 5 anos 464 dividido por 20 aqui ó o dólar aqui eu tenho que diminuir d1 o dólar ele multiplicou por 22 vezes então por exemplo se você foi lá e investiu 10 mil deixa eu colocar aqui de novo ó 10 mil por exemplo 100 mil se você foi lá e investiu 100 mil pega isso aqui e multiplica por 22 vezes basicamente você tem mais de 2 milhões tá a inflação na Argentina nesse meio tempo foi na casa de 700 800% logo você tem uma rentabilidade muito acima da inflação mesmo num cenário de degradação total da economia então assim quando você investe é muito importante você ter essa separação investimento não tem que estar ligado com a emoção eu costumo dizer a gente não pode lidar com o sentimento a fidelidade eu devo ao meu esposo o resto da vida mas a investimento não devo fidelidade nenhuma eu sou totalmente interesseiro com o investimento então eu invisto no que faz sentido no que vale a pena e não invisto no que não vale a pena e o que eu quero materializar aqui pra você é um ponto tá o primeiro ponto tem como lucrar independente do que acontecer quando que tá caindo as ações na Argentina nem vou mostrar pra você a Bolsa Argentina mas qual o máximo que poderia cair as ações da Argentina o máximo que poderia cair as ações da Argentina é 99% 99.9 imagina que você tá perdendo 99.9 de um lado e você tá ganhando 2.300 do outro será que você ganha dinheiro no fim das contas ou não óbvio que sim então se você investisse em ações argentinas em dólar em relação ao peso argentino você estaria com lucro muito acima da inflação você estaria driblando toda essa crise que o povo argentino tá sofrendo e você estaria muito bem logo primeiro ponto investir não se trata de sentimento ah eu não tô gostando do governo isso é uma questão que não tem o que fazer né já passou o tempo que dava pra mudar o governo foi modificado e agora é isso aí não gosto que é o seu caso não gosto ok mas não tem nada a ver com o governo investimento não tem nada a ver com o governo estou pouco confiante para investir enquanto o seu governo estiver reclamando você pode investir de uma forma ou você lucrar independente que aconteça seja algo bom seja algo ruim tô te dando um exemplo claro te mostrando um cenário muito pior que o Brasil que a da Argentina além disso tem um outro ponto mais profundo você não tem a opção de investir você tem a obrigação de investir por quê? porque você tem um dragãozinho chamado inflação a inflação ela come o poder de compra do teu dinheiro todo dia a inflação ela faz com que cada vez o seu dinheiro valha menos e se você acredita num cenário de degradação econômica do país talvez seja isso pelo relato que você colocou aqui saiba que é muito normal a gente tem países por exemplo Turquia a gente tem países como por exemplo a própria Argentina que a inflação tá maior do que a taxa de juros que a inflação tá maior que a taxa de rentabilidade da renda fixa e se a gente tiver uma inflação no Brasil de mais de 30% até a renda fixa vai passar a render abaixo da inflação pega um tesouro IPCA mais lá da vida até o tesouro IPCA mais que protege contra a inflação vai passar a render menos que a inflação por conta do pagamento da imposta e renda então você não tem a opção de investir você não tem como se dar ao luxo de cogitar não investir você tem a necessidade você talvez só não enxerga talvez você enxerga quando tiver com dificuldade em casa mas aí você tarda demais eu tô tentando te mostrar de forma racional lógica que você tem a necessidade de investir porque a inflação vai pegar o preço de tudo vai ficar mais alto se você tiver investido sua renda fixa sua rentabilidade na inflação vai ser ridícula e se o país piorar vai ser nula ou até negativa enquanto você tá perdendo a oportunidade de lucrar independente do que acontecer como um argentino tô falando nos últimos 5 anos a inflação na Argentina foi quase 800% quase 800% se tivesse aplicado o método lá na Argentina estaria lucrando muito acima da inflação lucrando muito acima da inflação ficou claro isso gente e como você tem inflação comendo o poder de compra o teu dinheiro você tem a necessidade de investir se não depois pode ser tarde demais que é o que tá acontecendo pra muito argentino tá e eu já deixo claro tá não acredito que o Brasil vai enveredar pro cenário da Argentina só pra deixar isso bem claro tô só pegando um exemplo pior pra mostrar pra vocês que dá pra ganhar dinheiro em um cenário inclusive pior o que você pode falar sobre os prefixados do tesouro pra diversificação não invisto em prefixado tá não invisto em prefixado por quê? por conta do risco inflacionário né quando você olha eu lembro de um caso clássico de uma aluna eu nunca esqueci o nome dela de uma aluna que lá em 2020 quando a taxa selic tava em 2% ela veio conversar comigo e disse ó Vinícius eu tô pensando em tá muito baixo o rendimento da taxa selic do tesouro selic eu tô pensando em comprar um prefixado pra minha reserva de emergência porque tá rendendo muito pouco o que você acha dessa ideia? eu falei jamais reserva de emergência não é pra ganhar dinheiro reserva de emergência é pra você ter segurança daqui a pouco essa inflação pode subir você pode até ter retorno negativo ela foi lá comprou um tesouro prefixado que rendia 7% que era muito mais do que o 2% do tesouro selic com prazo bem longo e aí o que aconteceu? a inflação veio bateu 12% em 2021 e fez com que ela tivesse um retorno abaixo da inflação mas pior ela tá tendo um retorno negativo até hoje sabe por quê? porque se ela quiser vender hoje antecipadamente esse título ela vai tá perdendo muito dinheiro e o que acontece? e se a nossa inflação média do Brasil for de 7,5% lá de 2020 até o prazo do título dela que se eu não me engano era de 2029 ela vai ter perdido dinheiro na prática vai ter tido um rendimento abaixo da inflação então por conta do risco inflacionário no Brasil e por conta da gente ter inclusive um governo que quer uma meta da inflação mais alta ou seja ele quer inflação mais alta o que acontece? eu não topo entrar no tesouro prefixado porque tesouro prefixado é aquele tipo de título que ele rende um percentual específico independente do que aconteceu na economia nos Estados Unidos só pra vocês terem uma noção da diferença das economias o tesouro prefixado ele rende hoje por exemplo em 2026 11,65% ao ano em 2029 12,12% ao ano imagina ela comprou a 7 então tá numa situação bem pior do que se tivesse comprado hoje mas o que acontece? o tesouro prefixado não tem proteção contra a inflação e é por isso que eu não compro ele em economias que tem vou falar uma coisa mais técnica que eu nunca falei abertamente no YouTube eu acho como que funciona o prazo da dívida num país desenvolvido e subdesenvolvido se a gente pegar o prazo da dívida pública brasileira aqueles trilhões de reais que você vê manda aqui nos comentários chuta pra mim e não vale você esperar eu responder pra você chutar chuta aí pra mim pausa o vídeo se for o caso e chuta aí pra mim qual que você acha que é o prazo médio prazo médio da dívida pública brasileira qual que você acha que é o prazo médio da dívida pública brasileira ou seja em quantos anos a gente tem que pagar todos aqueles trilhões de reais em dívidas em quantos anos manda aí pra mim nos comentários o que você acha qual é a sua opinião quantos anos você acha que a gente tem pra pagar toda a dívida pública brasileira qual o prazo médio da dívida pública brasileira quatro anos é o prazo médio da dívida pública então se a gente passa por um período de uma elevação muito grande na nossa taxa de juros cada vez a gente paga mais juros pela dívida cada vez a gente aumenta ainda mais essa dívida se a gente passa por problemas financeiros problemas fiscais que é muito que o Banco Central bate na tecla da gente gastar mais que a recada olha aqui teve gente chutando 100 anos 10 anos 50 anos 55 anos são 4 anos então você vê que a gente tem uma fraqueza econômica muito grande isso é um país subdesenvolvido quando você pega o prazo médio da dívida pública americana você vê que é um prazo muito superior chega a ser o dobro da dívida pública brasileira e aí além disso o que acontece você tem muito mais o uso de títulos prefixados no exterior no exterior praticamente é título prefixado porque o prazo de pagamento da dívida pública é mais longo e porque a economia é mais confiável aqui no Brasil a gente tem que ter título atrelado à inflação porque a inflação pode disparar de uma hora pra outra e o prefixado é muito arriscado tanto que a dívida pública federal muito pouco é prefixada a maior parte é ligada à inflação seja direta ou indiretamente porque a gente é um país inflacionário então ou é ligada à inflação ou é ligada à taxa de juros que sobe quando a inflação está alta e o prefixado tem um querequeque ali muito pequeno que é responsável para a dívida pública então eu não gosto do prefixado prefiro pode diversificar é uma estratégia de diversificação mas pra mim não é uma diversificação inteligente na minha visão gostaria de saber sobre investimento para os filhos tenho dois estou depositando mensalmente em ações e fundos imobiliários em relação aos filhos gostaria de saber onde coloco o dinheiro renda fixa faço separado pra um ou pros dois obrigado gente do céu a minha visão sobre investimento para os filhos é completamente diferente do que você deve ter na cabeça e do que a maioria das pessoas dizem por aí sabe qual investimento que se deve se fazer no seu filho investimento em educação conhecimento e no máximo se você quiser deixar uma casa um imóvel chega só isso esse negócio de formar patrimônio pra passar patrimônio pro filho não isso não funciona existe uma estatística de que a grande maioria dos milionários são novos milionários existe uma estatística existe até uma frase famosa que é como é que é é pai rico neto não vou esquecer aqui mas basicamente a herança ela não chega na terceira geração justamente porque justamente porque quando você por exemplo quando o pai é rico e o filho ele vê o pai construindo a riqueza ele tem a experiência de ver o processo quando o neto aqui ó pai rico filho nobre neto pobre agora eu lembrei o neto ele não vê essa experiência porque o filho ele já ele já herdeiro ele já herdou o neto então ele já tem acesso aquele patrimônio certo e aí ele não sabe o processo tanto que é muito difícil e tem empresas especializadas nessa parte de sucessão patrimonial e eu particularmente nem acho benéfico sucessão minha filha já sabe pequenininha mas já sabe vai crescer ouvindo isso não tem herança pra ela uma das coisas mais importantes da minha vida que meu pai fez pra mim foi me vender o meu primeiro carro pra eu saber de onde é que o dinheiro sai pra eu efetivamente saber que o mundo que eu vou levar muito tapa na cara nessa vida que eu vou levar muito tapa na cara nesse mundo que dinheiro não cai do céu ah Vinícius isso é uma crença limitante crença limitante é o escambau a gente criou um mimimi gigantesco em relação a isso no que se refere a finanças dinheiro não cai do céu mesmo dinheiro não dá em árvore mesmo e o seu filho a sua filha eles tem que aprender o processo e a maior coisa que você pode dar pra eles é a educação pra que eles tenham uma vida legal e você ensinar o processo isso faz parte do seu planejamento financeiro lá na hora que você morrer aí se você quiser deixar uma herança é deixa pros meus filhos eu não vou deixar nada muito relevante eles vão crescer sabendo disso porque o que eu quero é que eles saibam é o processo o que eu quero é que eles gerem valor pras pessoas e não que eles fiquem possivelmente acomodados porque vão receber um recurso no montante que eles já esperam que seja um montante grande e talvez eu até deixe no futuro mas eles vão crescer ouvindo que não vão receber e foi assim que eu fui criado e sou muito grato aos meus pais por causa disso porque aí eu foquei no processo e quando você foca no processo o resultado vem naturalmente tá então vira um pouco essa chave você não tem que fazer investimento para os seus filhos você tem que ter um objetivo um objetivo de vida para os seus filhos poxa eu acredito eu gostaria que eles fizessem uma faculdade particular no Brasil no exterior sei lá estudassem estudassem uma escola particular a partir de tal série não sei e aí você vai fazer um planejamento financeiro só que você vai bancar isso você vai bancar isso então isso tem que estar dentro da sua carteira de investimentos não precisa ter uma carteira fora não precisa investir um pouco para cada um entende você vai investir você vai montar uma magar uma carteira de investimentos para você lucrar nas altas nas quedas da bolsa e você vai ter o que tanto renda fixa quanto renda variável até porque você tem tempo então você não tem pressa poxa eu preciso para a semana que vem então você tem que investir só em renda fixa ultraconservadora só renda fixa ultraconservadora tá então como você tem tempo você consegue investir em renda variável também mas amadurece um pouco essa ideia do que eu falei aqui para você tá muitas vezes a gente quer deixar bens para os filhos quando é verdade que os filhos precisam são ensinamentos porque uma hora você vai morrer todo mundo aqui vai morrer talvez alguns aqui morram amanhã talvez seja eu nunca se sabe e quando você morre e você deixa patrimônio você não deixa você deixa algo perecível é que nem você deixar leite agora quando você ensina os seus filhos a construírem e a multiplicar patrimônio aí você cria criaturas independentes e a melhor coisa que você tem para fazer é fazer eles gerarem esse patrimônio que eles vão investir então ao invés de você dar dinheiro você dá tarefa e ele vai ser pago pela tarefa executada em geral algo relacionado a filhos e claro eu tenho uma filha muito pequena não tenho tenho muito menos experiência do que a maioria de vocês mas em geral a gente precisa dificultar a vida dos filhos e não facilitar senão a gente vai criar esse monte de filho adulto que parece adolescente e infantil que é o que está acontecendo no Brasil hoje dificulta a vida dos filhos dinheiro não se ganha dinheiro se gera ensina o processo não passa patrimônio só vai passar patrimônio depois que você morrer antes de morrer não tem patrimônio assim você cria gente de fibra gente de verdade e não alguém que vai ficar acomodado porque está esperando receber um patrimônio ou uma herança e se a pessoa se desvirtuar e tiver as amizades erradas ainda vai torcer para você morrer logo acontece você acha que não acontece certo gente se esse vídeo fez sentido para você se te ajudou de verdade você não tocou no gostei ainda toca aí no gostei porque assim esse vídeo chega para mais pessoas e você ajuda a gente a conseguir ajudar mais gente isso é muito importante para o nosso trabalho tá bom além disso manda aqui nos comentários o tema de um vídeo que você gostaria que eu gravasse se posta uma dúvida que está na sua cabeça quem sabe eu pegue e grave o vídeo especificamente sobre esse tema que você pediu tá bom além disso te inscreve no canal ativa o sininho faz todo esse processo te vejo no próximo vídeo forte abraço e até mais tchau tchau